A doutora Elvira disse que você tá bem. Só não pode falar muito pra não se cansar. Quem é você? Eu sou a Paula. Paula, nós somos irmãs. Você tava na rua, chamando um táxi. Eu gritei o seu nome. Lembra? Eu lembro da festa. Sujaram o meu vestido de vinho e eu saí. Eu lembro da rua, do táxi passando e... Ouvi meu nome e eu virei. E vi uma pessoa que era igual a mim. Depois, não sei, eu caí no chão e o corpo todo doía. É, eu fiquei com você do seu lado o tempo todo. Até a ambulância chegar. Uma sala de operações me disseram que eu tinha sido atropelada. que eu tive uma imagem interna e que eu fui operada. Mas eu achei que a pessoa que eu vi era um delírio, sei lá, um sonho, anestesia, eu não sei. Não fala mais nada, não. Você tá fraca. Descansa. Eu vou ficar aqui, do seu lado, juntinho de você. Juntinho da Mirma. Sérgio Otávio? Onde você está? Sérgio Otávio, me responde. Por que que você me chamou? Dona Ana Luísa, por favor. Dona Ana. Para aí. Sérgio, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Que eu tava catando aqui os cargos do vaso que eu quebrei. E aí eu cortei meu dedo, dona Ana, fundo. Tá doendo demais. Não, é um corte superficial, não está sangrando muito, não. É superficial? Não, é que eu não posso ver sangue, dona Ana. É que eu tenho trauma, sabe? Quando eu era criança, eu vi um vizinho ser atacado por um cachorro. Aí viu sangue pra tudo quanto é lado. Que horror. Você nunca tinha me contado isso? Eu acho que eu vou desmaiar. Ai, Sérgio Otávio, eu respeito muito os traumas dos outros, mas isso aqui é um corte à toa, não precisa exagerar. É, dona Ana, é porque eu sou apavorado mesmo, sabe? É, a senhora não sabe a quantidade de mico que eu já paguei. A senhora nem imagina. Agora, por favor, não conta nada pro seu antenor, tá? É porque eu não quero que ele ache que eu sou covarde. Que cara é essa? Ai, que dor, dona Ana, muita dor. Ai, eu vou fazer um curativo. Não, não, onde é que a senhora vai? Eu, eu vou pegar o material de curativo, vou ficar calmo. Não, não, não precisa não, senhora. Mas como não precisa? Você não disse que tá com medo do sangue. É, é que tem uma caixa de primeiros socorros aqui na cozinha. Ah, é verdade. Eu mandei comprar quando a Zoraide se queimou. Onde? Onde? Nesse armário aqui, ó. Isso! Isso? Isso o quê? Isso, isso! Tem tudo aí na caixa, isso. Tem tudo aí. Você está tremendo, Sérgio Otávio? É que eu tava em pânico, dona Ana. Que horror. A sangue. Dona Ana, muito obrigado, viu?